Oi pessoal, estamos aqui para dar para vocês uma explicação muito clara. Qual é a diferença entre os corretores, como corretor anérgico, corretor distônico, corretor estênico, corretor hipostênico, adapt e adaptiem. São os nossos corretores do sistema floral. E qual é a diferença de usar esses, ou quando usar esses e quando usar as diáteses, lembrando as diáteses de Menetrie, que são a diáteses 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Vamos explicar aqui melhor e desta vez prestem atenção e assistam várias vezes o vídeo para terem certeza de que aprenderam, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, as diáteses determinam uma onda virtual que corrige todo o terreno biológico. Portanto, quando a gente usa uma diáteses, a gente está usando uma onda, a gente está usando algo que resolve, modula e harmoniza a energia para que o terreno biológico do anérgico, por exemplo, na diátesse 4, se equilibre. Ou da diáteses 1, que é o estênico, que é o hiper, né? Ou, no caso, o terreno biológico, do que tem baixa energia, mas mais para o lado do sistema imunológico, que é a diáteses 2, que vai ter as infecções de repetição. Ou então, a diáteses 3, que é do estressadão, como a gente diz, que geralmente associa, além do estresse, as doenças que vêm do estresse, né? Como as problemas cardiovasculares que podem iniciar nesse momento e também as alterações hormonais comuns da mulher, dos homens também, né? Então, a diáteses 5 é a síndrome metabólica e as alterações hormonais. Lembrando que diáteses 5 é sempre metabólica e hormonal e é uma diátese atual, ou seja, ela está acontecendo independente de ter outras coisas associadas. Então, as 5 diáteses, elas servem para corrigir o todo. Os corretores, eles corrigem a parte mais drástica, mais importante daquele terreno biológico e não necessariamente determinante para que o paciente esteja apresentando aquele terreno biológico específico. Por exemplo, nós podemos ter alguém com energia baixa, depressivo, doenças instaladas e apresenta uma alergia. Bom, mas alergia é característica da diáteses 1, mas essa pessoa tem 50 anos ou 60 ou 70 e ela está sem energia, a diáteses 1 é hiper, tem muita energia. Então, eu vou usar diáteses 4, que é a diáteses atual adequada para essa pessoa, mas posso corrigir o problema da alergia utilizando um corretor, que é o corretor estênico. Portanto, eu posso usar a diáteses, que é uma só, que é aquela determinante naquele momento, daquele terreno biológico e eu acrescento quantos corretores eu precisar para resolver as outras coisas que estão aparecendo junto. Porque, como você sabe, as pessoas variam muito de quadros clínicos, apesar de às vezes terem a mesma coisa. Muito bem. Então, os corretores, eles entram para corrigir uma situação que geralmente é muito evidente numa das diáteses, mas aquela pessoa não está nessa diáteses naquele momento. O corretor anérgico é o corretor que a gente usa mais no sentido geral de aumentar a energia vital e a imunidade. E por isso que esse a gente usa meio que sozinho, independente de usar ou não, outra diáteses. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido que nós podemos juntar uma diáteses com um corretor, sendo que esse corretor não vai ser o mesmo corretor daquela diáteses. Portanto, por exemplo, não tem sentido nenhum você usar a diáteses 4 e o corretor anérgico ao mesmo tempo. Não tem sentido nenhum você usar a diáteses 3 e o corretor distônicum ao mesmo tempo. Entenderam? Você vai usar outra diáteses e o corretor separado. Ou vai usar só o corretor, sem a diáteses. Isso também pode acontecer, especialmente quando você não sabe qual é a diáteses. Ou então, quando você quer realmente cuidar desse paciente muito especificamente para um tipo de problema. Espero que vocês tenham até entendido, ok? Tchau, tchau.